MIRANU Eu tenho de ir e cantar para quem tem medo Parti de manhã, de manhãzinha eu parti A bruma dançava sozinha sem ti Deixa-te dormir ao meu amor tão cedo Eu tenho de ir procurar por quem tem medo MIRANU 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 Parti de manhã, de manhãzinha eu parti A floresta cantava poemas pra ti Deixa-te dormir, oh meu amor, tão cedo Ao sair, deixa-te flores num cabelo Na, 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 na Onde eu andei pra que chegar Sabe Deus o que eu passei Acho que estou tão grata de viver Que Deus o te lhe, 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 Amém.